Educa Rede, acessa Educa Rede Educa Rede, acessa Educa Rede Educa Rede, acessa Educa Rede Oi, tudo bem? Ultimamente, muita gente tem me questionado sobre a qualidade do conteúdo na internet. Falam que tem muita besteira, conteúdo pouco inteligente. E é verdade, realmente tem. Mas tem muita coisa boa. Basta você saber procurar. Alguns exemplos são centenas de sites, perfil de Twitter e páginas no Facebook que você pode encontrar sobre a educação. Por exemplo, sabe aquela pergunta besta, mas que ninguém sabe responder? Por exemplo, o que é um buraco negro? O site HowStuffWorks responde isso pra você. Lá você pode encontrar diversas curiosidades e coisas interessantes que às vezes a gente nem sabia que não sabia. Um outro site legal que você pode compartilhar a aula, tirar dúvidas com outros professores, achar aplicativos legais que possam atrair a atenção dos seus alunos é o Portal do Professor e um outro Oficina da Educação. E existem diversos sites que você pode procurar através dos sites de busca da internet onde podem te ajudar a construir aulas mais interessantes e que os alunos fiquem mais interessados com os assuntos. Um outro exemplo é o Almanac Brasil, onde você vai encontrar cultura, folclore, diversão de uma maneira bem diferente. No Twitter, aquele microblog que aparece muito estranho à primeira vista, você também pode encontrar diversos perfis que podem te ajudar a se manter atualizado no que está acontecendo no Brasil e no mundo. Basta você entrar no campo de busca e procurar por Educação ou Educacau. Muitas vezes você pode encontrar coisas diferentes. que ali vão aparecer perfis que você pode seguir para se manter atualizado. Bem, pessoal, é isso. E o mais importante de tudo é usarmos a tecnologia ao nosso favor.